Oi, e aí? Tá começando a Estação Cultura dessa quinta-feira. Bem-vindos e bem-vindas a mais um programa com muita arte e informação chegando até a TV, dispositivo móvel e pelo sinal digital da TV do Rio Grande do Sul, mas também pelo site tve.com.br. Hoje a gente conversa sobre o retorno da Mostra de Teatro de Rua de Porto Alegre. Também tem um papo com o escritor Tobias Carvalho. E ainda no estúdio a música é com o trio Kazumbá. E vamos começar falando com o coordenador de artes cênicas da Prefeitura de Porto Alegre, Gessé Oliveira. O assunto é o retorno após 20 anos sem nenhuma edição da Mostra de Teatro de Rua de Porto Alegre. Bem-vindo, Gessé. Como é que vai ser essa mostra? É mostra mesmo, ela não tem caráter competitivo. São vários grupos, vários locais e vários horários, tá? E pela cidade. Exatamente, né? É uma mostra que ela visa exatamente buscar tudo aquilo que se produz. E Porto Alegre, Rio Grande do Sul, tem uma produção muito rica em termos de teatro de rua. E historicamente essa mostra, ela sempre teve esse caráter de mostra, de apresentação, de oferecimento para toda a sociedade porto-alegrense. Então, ela não é competitiva. Muito pelo contrário, ela é, por si só, reflexiva. E, bom, qual é o momento do Teatro de Rua de Porto Alegre? Como é que tu entende ali quais são os grupos? Tem alguns que têm uma relação muito forte com a rua, o Oinóis, a cambada de ação direta, né? Eu acho que Porto Alegre, nos últimos 40 anos, ele foi um celeiro da produção de teatro de rua. Por mais que institucionalmente a mostra, o Festival de Teatro de Rua e outros eventos ligados, eles tenham vivido um ocaso, mas a produção de teatro de rua continua muito firme. A gente tem aí, pelo menos, três ou quatro grupos aí, né? Como o Oinóis, o Oigalê, o Levanta Favela, o Usina do Trabalho do Ator, o Grupo Tia. Todos esses permaneceram produzindo e levando teatro de rua para todos os cantos e recantos da cidade e, inclusive, para fora, para além do Rio Mampituba. Muito bem. E, além das mostras, também tem algumas atividades paralelas? Tem convidados aí? Pode falar um pouquinho para a gente? Temos, né? Bom, a gente vai ter uma oficina que vai ser muito bacana, né? Com um dos decanos do teatro de rua aqui de Porto Alegre, o Zé da Terreira, que vai fazer uma vivência com a experiência dele do tambor e da sua performance na rua. Então, vai ser muito bacana, né? Vai ser no dia 13, 14 e 15 pela manhã no Centro Municipal de Cultura. Vamos ter também, no dia 16, foi uma ideia muito bacana das pessoas que estavam, junto na coordenação. Então, além de mim, como coordenador de artes cênicas, o Hamilton Leite, do Egalê e a Tânia Farias, do Oinóis, eles participaram também da organização, da gestão de tudo, inclusive na busca de recursos, né? Essa amostra, esse retorno, ele é fruto de um conjunto de emendas parlamentares de alguns vereadores, que eu acho que é importante sempre a gente dizer às pessoas que seguem apoiando a cultura, né? Lauren Santos, Leonel Rádio, Matheus Gomes, Roberto Robana, Daiane Santos, né? E vamos ter também esse debate, essa reflexão que vai acontecer num lugar ímpar. Ao invés de a gente fazer nos locais, assim, tradicionais, num auditório, nós vamos criar um espaço de debate na Praça da Alfândega. Então, vamos montar lá uma grande tenda, com cadeiras, com toda a infraestrutura, com banheiros químicos, né? Para que a gente possa fazer com que o público, além do público frequentador de teatro, possa participar dessa reflexão. Claro, porque o bacana é que uma amostra na rua, ela vai além do público que conhece já um pouco mais, que participa da cena, né? Ela ativa mais público. Muitas vezes as pessoas estão passando, elas até podem não saber o que está acontecendo, mas elas param para ver uma expressão artística, né? É, não, com certeza. E eu sou pesquisador também de teatro de rua, e quando eu estava escrevendo meu livro sobre a memória do teatro de rua, eu entrevistei muitas pessoas, assim, que começaram a fazer teatro porque viam esses grupos fazendo na rua. Então, se davam conta que era uma expressão, que era uma expressão artística, que era muito próxima e que eles entendiam que podiam também fazer. alguns foram para além da modalidade de teatro de rua, né? Mas sim, é um agente potencializador do fazer artístico, né? Bom, as pessoas vão poder ver em vários lugares, da Redenção ao Parque Germânia, tem vários lugares para olhar melhor a programação, a gente se acompanha nas redes sociais da prefeitura? Isso, pode acompanhar nas redes sociais da Secretaria Municipal da Cultura, da Prefeitura, da Coordenação de Artes Cênicas, né? Da CAC, e também tem uma... tem as redes sociais específicas da Mostra de Teatro de Rua de Porto Alegre. Procura ali no Instagram, que vai achar, e vai ter todas as informações ali. Vão ser todos e todas muito bem-vindas, com arte espalhada por toda a cidade, né? Os grupos sempre vão fazer duas apresentações, uma central, né? E outra em algum dos bairros, em alguns locais mais descentralizados, Restinga Nova, Restinga Velha, Lomba do Pinheiro, o Bom Jesus, enfim. Bom, Gessé, e a gente espera também que no próximo ano que a gente possa falar sobre a vigésima primeira, né? Que a gente não fique mais com esse ato, né? Que não é legal para ninguém, né? É, ela já está garantida para o ano que vem, já existe recurso, e, quiçá, a Mostra agora nunca mais vai deixar de acontecer. Tá, bem, vamos dar o serviço completo aqui. Décima segunda Mostra de Teatro de Rua de Porto Alegre é de 11 a 18 de dezembro, de domingo a domingo, então acho que a gente não tinha falado a data ainda, né? Então, desse domingo até o próximo. A programação, então, no site, nas redes sociais, Mostra de Teatro de Rua de Porto Alegre. Muito obrigada, Gessé Oliveira, coordenador de Artes Cênicas da Capital. Eu que agradeço. Tá bom, valeu. E seguimos a Estação Cultura dessa quinta com a primeira música do trio Kazumbá. Eu quero ter você pra sempre, O teu sorriso eu não perder jamais, Ver os teus olhos, procurando os meus, Quando minha mão apaga o rosto teu, Seus lábios encostados em meus lábios, É o sabor que eu mais gosto de provar, Morder tua nuca por baixo dos teus cabelos, Pra sentir teu cheiro que é melhor que qualquer flor. Minha pequena tenho por ti o desejo, Um desassossego que não deixa sossegar, Ver nossos corpos entrelaçados, Mesmo não sendo namorado, Eu sinto te amar. Minha pequena tenho por ti o desejo, Um desassossego que não deixa sossegar, Ver nossos corpos entrelaçados, Mesmo não sendo namorado, Eu sinto te amar. Esse é o Trio Kazumbá, Ligadinho aqui na TVE. Eu quero ter você pra sempre, O teu sorriso eu não perder jamais, Ver os teus olhos, procurando os meus, Quando minha mão afaga o rosto teu, Seus lábios encostados em meus lábios, É o sabor que eu mais gosto de provar, Morder tua nuca por baixo dos teus cabelos, Pra sentir teu cheiro que é melhor que qualquer flor. Minha pequena tenho por ti o desejo, Um desassossego que não deixa sossegar, Ver nossos corpos entrelaçados, Mesmo não sendo namorado, Eu sinto te amar. Minha pequena tenho por ti o desejo, Um desassossego que não deixa sossegar, Ver nossos corpos entrelaçados, Mesmo não sendo namorado, Eu sinto te amar Minha pequena tem o curto e o desejo Um desassossego que não deixa sossegar Vê nossos corpos entrelaçados Mesmo não sendo namorados Eu sinto te amar Minha pequena tem o curto e o desejo Um desassossego que não deixa sossegar Vê nossos corpos entrelaçados Mesmo não sendo namorados Eu sinto te amar Valeu, trio Kazumbá. Daqui a pouquinho a gente conversa, porque agora quem está aqui do meu lado para um papo é o escritor Tobias Carvalho. Seu último livro intitulado Visão Noturna traz quatro contos que transitam entre o terror, o drama familiar, a investigação científica e o suspense. Bem-vindo, Tobias, é isso? Esse é o mote, é o que dá para contar sem spoiler do livro. Opa, tudo bem. É um livro de contos, o meu segundo livro, Visão Noturna. São quatro histórias no livro e todas elas giram em torno do sonho, principalmente. E, bom, o meu primeiro livro, As Coisas, ele, enfim, também era um livro de contos em que todos os contos falavam sobre personagens gays em Porto Alegre e jovens, geralmente. E aí, bom, foi um livro que fez um certo burburinho. Se tu fosse premiado com ele, não é verdade? Sim, é. O Prêmio Sesc de Literatura, que foi o concurso que trouxe esse livro ao mundo. Enfim, é um concurso pré-estreante, então foi o que deu pontapé inicial na minha carreira. Mas, enfim, chegou o segundo livro, não sabia muito bem para que caminho ir. E eu observava que as pessoas ficavam curiosas no primeiro livro para saber se aquelas histórias eram verdadeiras, porque os personagens tinham alguma semelhança comigo, os personagens jovens, gays, ali em Porto Alegre. E aí, com o segundo livro, eu quis ir para um caminho completamente diferente. Então, eu fui para o tema dos sonhos também para apostar em uma coisa um pouco surreal mesmo, para que não tivesse essa curiosidade. Mas, quando tu começou a escrever esse segundo livro, porque são quatro personagens, quatro contos, tu já tinha o arco desse personagem? Ou eles vão ganhando vida? Como é que foi esse processo? Não, foi um processo meio caótico. Eu fui fazendo uma investigação de o que eu queria contar nessas histórias. E, bom, são histórias que são bem diferentes entre si, mas elas têm algumas ligações que vão se encontrar lá no último conto. Então, enfim, a primeira história, ela conta lá sobre um cara que se apaixona por uma mulher dentro do sonho dele. E aí, eles vão vivendo uma relação de amor, eles se casam, só que ele não sabe se ela é de verdade. A mulher é polonesa. E aí, ele resolve viajar até a Polônia para descobrir se ela existe de verdade. Enfim, e aí, cada história vai seguindo por uma trilha. Até que, na última história, existe essa figura, ela é narrada por esse escritor, que é como se ele tivesse feito todo o resto do livro. E ele está também passando por uma investigação de um trauma dele, porque ele está tendo um sonho recorrente com os caras com quem ele sofria bullying na escola. E aí, enfim, ele precisa entender todo o mundo que ele criou nesse livro para poder desvendar o seu próprio trauma e se curar disso. E esse formato de conto é um formato que tu... Tu é bastante jovem ainda, né? Deve estar agregando muitos elementos na tua narrativa, né? Mas o formato de conto é um formato interessante, né? Pois é. Eu não sei. Eu sinto que existe uma certa expectativa, assim, de... Pelo menos... Bom, tem alguns escritores que começam pelos contos e aí, depois, eles partem para uma narrativa longa, como se fosse, sei lá, uma preparação. Eu acho que eu vim... Eu vim da oficina de escrita aqui em Porto Alegre. Eu fiz algumas oficinas. Fez várias oficinas. E aí, a gente era muito acostumado a escrever conto, né? Eu acho que é uma coisa mais fácil para começar mesmo, uma história curta que tu já tem aquele prazer de terminar logo. E aí, enfim, eu acho que agora o meu próximo vai ser um romance mesmo. Então, eu estou... É, não sei. Não que... Não que... Existe uma hierarquia, assim, né? Mas vamos testar uma outra coisa agora. Tá bem. E como é que tu acha que a tua escrita tem evoluído, então? Nossa, eu não sei. Eu acho que no começo ela era muito intuitiva, assim, né? Eu fazia... Ah, eu tentava evocar emoções, assim, e botar ali. E hoje em dia eu sou bem mais crítico, né? Eu já tenho muitas opiniões em relação a o que que eu... Que tipo de literatura eu gosto de ler, qual que eu não gosto, o que que eu quero encaixar dentro da minha escrita, assim. E, enfim, eu geralmente parto do simples, assim. Os meus primeiros rascunhos, eles são super resumidos. Eu vou aumentando o texto, acrescentando detalhes. Eu acho que, não sei, o meu jeito de pensar, ele é mais simples, assim. Mas eu tento... Ah, dá uma colorida, assim, nos meus textos. E tu fez uma pesquisa sobre sonhos também, especificamente, para acrescentar, né? Esse tema, que é um tema tão amplo, né? Em cada personagem. É, na verdade, eu... Teve uma época que eu fui muito obcecado por esse tema dos sonhos. Antes de eu escrever o livro, eu fiquei obcecado pelo tema do sonho lúcido, especificamente, que nada mais é do que... Enfim, a prática de sonhar... É quando a gente lembra do sonho e consegue conduzir ele, né? Exato, quando dentro do sonho a gente sabe que a gente está sonhando. Aconteceu comigo poucas vezes. Eu queria que acontecesse mais. Aconteceu poucas vezes comigo também. Tem gente que consegue fazer isso naturalmente, né? Tem gente que consegue, né? E aí, eu acho que tem um potencial aí para explorar, na literatura também, mas, assim, na nossa vida. Porque eu acho que a gente não aproveita aquele tempo do nosso sonho, né? Para, enfim, fazer o que a gente quiser ali dentro. É um tempo do nosso dia ali que a gente está deixando passar e tal. E aí, quando eu comecei a me interessar por isso e explorar os meus sonhos, eu percebi quão legal isso era e como isso dava pano para manga, assim, né? Para um livro. Ah, não. Sonhos, sim, né? Sonhos são de todas as maneiras, né? A gente pode ver de uma forma ficcional, né? De uma forma estudiosa. Bom, vamos dar aqui o serviço, então, para quem ficou curioso para ver o Visão Noturna. Está no site. Pode conseguir no site da Todavia Livros. É isso, né? Todavia. Livros.com.br Obrigada, então, Tobias Carvalho, escritor. Volte sempre a contar as novidades para a gente. Isso, muito obrigado. Quem quiser pode me seguir no Instagram também. Também, Tobias Carvalho. Me segue lá. Falou. Um abraço. Agora a gente vai para um rápido intervalo, mas na volta tem mais música e entrevista com o Trio Kazumba. É um stand só. Fica com a gente. Eu quero ter você pra sempre. Sanfoneiro, puxa o fole da cordona que eu convidei uma dona para vir para a sala dançar. Ela é bonita, tem um vestido de chita com uma flor no cabelo e sorriso de iluminar. Casa lotada, pois o shot faz a trilha dá para reunir a família e todo mundo vir dançar. De suor ao norte, todo mundo dança o shot do chui, a oi, a poc, dança o shot sem parar. De suor ao norte, todo mundo dança o shot do chui, a oi, a poc, dança o shot sem parar. Tem gaúcho no forró Tem cordona no baião Tem moça linda, cheirosa, tem triângulo, usa a bumba para alegrar seu coração. Tem gaúcho no forró Tem, tem E tem cordona no baião Tem, tem Tem moça linda, cheirosa, tem triângulo, usa a bumba para alegrar seu coração. Sanfoneiro Sanfoneiro Puxa o pole da cordona Que eu convidei uma dona Pra vir pra sala dançar Ela é bonita, tem um vestido de chita Com uma flor no cabelo E sorriso de iluminar Casa lotada, pois o shot Faz a trilha Dá pra reunir a família E todo mundo vir dançar De suor ao norte, Todo mundo dança o shot do chui, a oi, a poc, dança o shot sem parar. De suor ao norte, Todo mundo dança o shot do chui, a oi, a poc, dança o shot sem parar. Tem, tem Tem gaúcho no forró Tem, tem Tem cordona no baião Tem, tem Tem moça linda, cheirosa Tem triângulo, lusa, bumba Pra alegrar seu coração Tem gaúcho no forró Tem, tem Tem cordona no baião Tem, tem Tem moça linda, cheirosa Tem triângulo, lusa, bumba Pra alegrar seu coração O Estação Cultura O Estação Cultura dessa quinta-feira está recebendo o Paulinho Cardoso, o Maicon Paquetá e o Pablito Santos. Eles formam o trio Kazumbá, que tem no repertório músicas próprias e clássicos de Luiz Gonzaga, Hermeto Pascoal, Dominguinhos, trio Dona Zefa e muito mais. Bem-vindos aqui, então como é que é fazer isso? Bem-vindos, obrigado, muito obrigado a gente por estar aqui novamente. Depois, a última participação nossa que foi antes da pandemia ainda, então voltar aqui para o estúdio é gostoso de estar nessa vibe de novo. Vem, vem sempre. Como é que é fazer essa junção aí, né, do gaúcho, né, com esse ritmo que quando a gente ouve, eu como público, a gente fica querendo saber mais sobre as manifestações, né, do Nordeste como um todo, mas o forró é incrível. O trio Kazumbá, ele nasce em 2017, né, com uma outra formação, a gente era um quarteto na época, e foi se transformando durante esses seis anos de existência, até chegar a essa formação que é hoje, que é a formação pé de serra tradicional, triângulo, zabumba, sanfona. E a gente foi vendo, que foi uma coisa assim, na verdade, sem muita pretensão, a gente foi vendo, sendo muito bem recebido, e descobriu também que tinha muitos forrozeiros aqui, e gaúchos, né, às vezes a gente fala forrozeiro, acho que é nordestino, não, mas gaúchos também. Então a gente foi alimentando o trabalho, crescendo, até que teve a oportunidade de uma composição, que é essa que a gente tocou agora, tem gaúcho no forró, a composição do Paulinho Cardoso junto com o Neto Fagundes. Até a gente vai estar fazendo o lançamento dessa música dia 13 de dezembro nas plataformas digitais, que é colocando o gaúcho realmente no forró, né, na representação de um grande artista do nosso estado aqui, que é o Neto Fagundes. Então a gente vai estar lançando e está cada vez trazendo mais a gauchada, assim, para o forró, que tem como familiaridade a gaita, que é para nós, a sanfona para eles lá em cima. Sim, e que a gente sempre sabe quando ela soa de uma maneira e quando soa de outra, né, porque aqui, com a tradição gaúcha nativa, tem uma sonoridade, não sei, mais animada, né, que aqui acho que tem aquela coisa que... A gente gosta de chamar o sotaque, né, tem o sotaque da gaita aqui. É que o Pedro Ramil fala da estética do frio, né, então aqui talvez ela fica um pouco mais intimista, né? É, a gaita tem o sotaque, a sanfona tem o seu sotaque e a gente vai tentando fazer todo mundo se entender, né. A gente teve o prazer já de tocar na CTN, que aqui no Rio Grande do Sul é a única CTN ativa do sul do país, né, que é o Centro de Tradições Nordestinas. E lá é só nordestinos e filhos de nordestinos, né. Então eles ficaram, quando a gente tocou lá, eles ficaram agraciados, acharam, vai, vocês são da onde? Não, a gente é tudo gaúcho, a gente é um de Porto Alegre, um de Novo Hamburgo, outro de Caxias e fazendo um forró que deu pra conversar e os nordestinos mesmo gostarem, né. É o poder da música, né, o poder da arte, que coisa boa. Bom, mas a gente tem que falar de dois shows que vêm aí, né, vocês estão, é mais ou menos o mesmo repertório, o mesmo formato. Isso aí, é o... Um show no Dia do Nacional do Forró, né, no 512 e depois no Espaço 373 também, né. Isso aí, é o Trio Kazumbá, Trio, o Pé de Serra clássico, né, junto com... No 512, no Espaço 512, a gente vai estar com um especial lá do Dia Nacional do Forró, de um projeto que a gente já vem há mais de um ano fazendo lá, em parceria com o Espaço 512, que é o Baile Tri. E no Baile Tri, especial Dia Nacional do Forró, a gente vai ter os convidados Luiz e Thomas, Mara Nunes, Kiko Rodrigues, Sofia Cate, que são... A Luiz é uma cantora que levou a música brasileira pela Alemanha e alguns cantos da Europa. E os outros três são professores que cada um lá vai fazer uma apresentação de um estilo do forró na dança. O Pé de Serra, o Universitário e o forró estilo Itaúnas, que é o Roots, que vem ganhando notoriedade entre a galera que vai nos festivais de forró pelo Brasil e pelo mundo. Olha aí, é festa. E vocês têm aqui o Instagram, que também a gente pode seguir, né, arroba triucazumbá. O telefone de contato para show é 99232-3131. Então, vamos reforçar aqui o serviço. O Baile Tri, Dia Nacional do Forró, domingo, às 8 da noite, no 512, que fica lá na João Alfredo. E o Dia do Forró, terça, às 8 da noite, no Espaço 373, na Comandador Coruja. Aí, dia 13 mesmo, que é o Dia Nacional do Forró, aniversário de Luiz Gonzaga, a gente vai estar no Espaço 373, que é ali na Rua Comandador Coruja, 373, que também vai ter uma convidada super especial para quem quer conhecer, experimentar, saber como é que é, dançar o forró. A professora Luca Odara, a partir das 20 horas, vai estar lá dando esse aulão aberto para todo mundo que quiser praticar, né, e conhecer o forró. Baita baile, então, venham mais. E é com a música do Trio Kazumbá que se encerra o Estação Cultura de hoje. O programa volta a ter representação às 10 e meia da noite. E amanhã tem mais às 6 da tarde. Obrigada pela companhia, tchau, beijo, até amanhã. Cante, cuida e ouve essa que tu gosta. Tu vens, tu vens, eu já escuto os teus sinais. Tu vens, tu vens, tu vens, eu já escuto os teus sinais. A bruma leve das paixões que vêm de dentro, tu vem chegando pra brincar no meu quintal. Tu vens, tu vens, tu vens, tu vens, eu já escuto os teus sinais. A voz do anjo sussurroso no meu ouvido, eu não duvido, eu não duvido, deve ser o teu sinal. Tu vens, tu vens, tu vens, tu vens, eu já escuto os teus sinais. Tu vens, tu vens, tu vens, eu já escuto os teus sinais. Tu vens, tu vens, tu vens, eu já escuto os teus sinais. Tu vens, tu vens, tu vens, eu já escuto os teus sinais. Eu já escuto os teus sinais.